Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal em mais um vídeo que eu vou falar um monte de coisas, vocês respondem pelos comentários e aí a gente vai trocando uma ideia. Mas a principal ideia aqui desse vídeo é agradecer cada um de vocês que está me assistindo, que nós chegamos a marca de 46 mil inscritos. É uma marca super importante para mim, eu vou dizer que uma realização minha vai ser com 100 mil quando eu tiver a plaquinha, eu quero muito essa plaquinha e vai ser uma conquista pessoal bem grande. Para quem não sabe, na verdade o YouTube não é a minha carreira principal, eu tenho uma outra atividade, que eu trabalho com investigações dentro de empresas, enfim, já expliquei isso várias vezes em vários vídeos, quem olhar os últimos Crash Responde vai ter a resposta lá, inclusive tem meu nome, quem tiver curiosidade tem nesses vídeos aí, é um pouco secreto, mas tem lá, é fácil de ver qual que é meu nome. Então eu trabalho, tenho uma atividade profissional completamente diferente do YouTube e mais ou menos ali, sei lá, 10, 15% do meu tempo eu acabo dedicando para o YouTube. Então são madrugadas, tempo que eu deixo passar com a minha família, enfim, mas eu gosto de jogar, eu sou, entre meus amigos de brinca, a gente é nerd alfa, assim, sempre gostei de jogar desde que eu me entendo por gente e eu gosto muito dessa interação com vocês, isso é uma coisa que me faz feliz, sabe, realmente me deixa satisfeito e é muito legal. Então eu gosto de ver os comentários, eu leio todos os comentários, tento responder o maior possível, dou aquele coraçãozinho lá de curtir. Muitos de vocês não usam, mas existe no canal uma aba chamada Comunidade. E lá eu faço várias pesquisas, converso com vocês, digo algumas coisas que vão acontecer no canal, nem todo mundo utiliza, né, acho que é mais fácil para quem tem celular ou usa no celular o YouTube, mas recomendo, galera do PC aí que quiser, é só entrar no canal, clicar na aba Comunidade, que você vai ver um monte de informação que eu vou colocando e fazendo perguntas, eu deleto também, algumas coisas não estão lá, mas, assim, bem legal a interação com vocês. Uma coisa importante, pessoal, usem a aba Playlist, eu crio playlists de jogos de terror, de alguns jogos antigos, eu tenho vários jogos antigos que vocês ficam me pedindo para trazer no canal. Toda hora vem alguém e diz, Crash, traz Resident Evil 7, eu já trouxe aqui no canal. Crash, traz Layers of Fear, excelente jogo. Eu fui um dos primeiros YouTubers brasileiros a trazer esse jogo. E, assim, nossa, deem uma assistida porque está tosqueira total. Eu não sabia falar, não que eu saiba falar hoje, mas hoje eu estou um pouquinho menos tímido, então a voz fica um pouquinho melhor. Mas naquela época, caraca, era tenso. Mas, enfim, é divertido ver o Crash daquela época de não muito tempo atrás, e o Crash de agora eu acho que fica bem legal. Eu, pelo menos, assisto com nostalgia e acho que vocês acham muita graça assistindo. Algumas coisas importantes, pessoal, eu coloquei nas minhas redes sociais e coloquei no canal. Para quem não sabe, eu tive um fato infeliz na minha vida. Eu perdi uma pessoa muito querida, próxima a mim, e isso me desestabilizou bastante. Na verdade, eu já dei um pouquinho, mas é bastante. Então eu fiquei um tempo aí sem gravar, um tempo sem vídeo. Eu ainda não tenho condições de lançar vídeo todos os dias. Tenho gravado, finalizei algumas sagas. Vamos ter vídeos, tá? Então, fiquem tranquilos. Mas, assim, eu como trabalho e tenho o YouTube também, que é um trabalho, é uma diversão, Rob, mas também é um trabalho, eu tenho que ter uma saga na manga, sabe? Tipo, ah, não consegui gravar, mas preciso uns dois, três dias colocar um vídeo. Então você tem uma saga na manga. E eu não tenho mais saga nenhuma na manga, só que eu lanço às 19 horas um vídeo. Por quê? Renderizou toda noite. Quando eu acordei, eu fui lá e comecei a fazer upload para o YouTube. Demora pra caramba, a internet aqui é a carroça praticamente. Nem tanto, mas é lento, galera. No Brasil é lento. Então quando eu vou ver, eu termino o upload lá pela 1 hora da tarde. Há 1 hora, já acabou o almoço de todo mundo, então eu lancei às 19. Então, ou às 11h30, né, que é o horário normal que eu lanço, ou às 19h. Eu tô tentando fazer isso. Eu sei que é bom ter sempre um horário fixo, mas, enfim, ainda tô na dúvida de tentar testar às 19h, às 11h30. Mas eu já fiz uns testes e não senti diferença nenhuma na quantidade de visualização, então realmente não sei. Tô pensando, mas por enquanto a gente mantém isso. 11h30 ou 19h. Se não aparecer, é porque não deu nesse dia, aconteceu alguma coisa. Mas em breve aí eu vou me organizar. Muitas pessoas me perguntam, Crash, tu tem uma visualização baixa para 46 mil inscritos? É verdade, pessoal. Eu tenho muito inscrito fantasma. Opa, o que é fantasma? Porque basicamente é assim. Alguém foi lá... Ah, eu gostei muito de um vídeo de Outlast do Crash. Fui lá, adicionei o Crash, botei lá, fiz uma inscrição, puxou de bola. E ele não acessou meus vídeos durante duas, três semanas. Eu vou cair no limbo. Uma coisa que vocês têm que entender, pessoal. O YouTube tá matando todos os canais de jogos de terror. Canais pequenos, principalmente. O YouTube não tem interesse nesse conteúdo. Porque dá susto, não é family friendly. Eu não digo palavrão nenhum. Ou se digo, é muito raro quando sai alguma coisa. Então, assim, pessoal. Mas o YouTube não tem interesse em me divulgar. Eu não ganho mais receita nenhuma, praticamente, no YouTube. Não paga nem mais minha conta de internet ou os jogos que eu compro. Então, a coisa tá bem complicada mesmo. O YouTube tá matando todo mundo. Eu faço porque eu dei uma outra atividade. E porque eu gosto dessa interação. Eu gosto muito aí, né, de conhecer pessoas novas, conhecer vocês. Uma coisa que, como eu falei já antes, me faz bastante feliz. Mas é importante, pessoal. O que que acontece? Eu preciso de uma ajuda manual, vamos dizer assim. O robô não vai me ajudar. O robô, eu digo, é a inteligência que tem atrás do YouTube. Não vai me divulgar, não vai... Nada. Isso não vai acontecer. Mas tem algumas coisas que vocês podem fazer. Que também não custa dinheiro nenhum. Só custa, na verdade, uma boa intenção e um pouco de energia. Muitas vezes, eu vou dar um caso que aconteceu hoje. Hoje, o Zangado, né? Que é um YouTuber que eu admiro pra caramba. Até dizem que a gente tem voz parecida. Coitado do Zangado. A voz dele é muito melhor do que a minha. Mas eu gosto muito do Zangado, né? Tem alguns vídeos dele que realmente pra mim são memoráveis. Ele lançou um vídeo sobre The Conjuring House. O Zangado, ele não faz gameplay completo. Completo é excelente, né? Tô falando super bem hoje. Ele não faz o gameplay completo. Então, o que que eu fiz? Eu gosto do Zangado, admiro ele. Fui lá, fiz um comentário. Vi que até alguns inscritos meus fizeram comentários embaixo. Isso ajuda na divulgação do canal. Porque outras pessoas que não conhecem meu conteúdo começam a ver. Como é que o canal cresceu? Como é que o canal tem 46 mil inscritos? Porque eu tinha meus vídeos do The Forest. E aí, canais gigantescos aí, né? Gameplay alguma coisa, Rio de Janeiro? Como se não fosse óbvio quem é o canal gigantesco aí, né? Que existe de jogos. Então, ele fazia um gameplay mais zoado com os amigos, enfim. E a galera ia lá nos comentários quando alguém botava, ah, mas qual é a história? Eu não entendo a história. Cara, vai lá e olha no canal do Colevel. Colevel, Colevel, Colevel. E meu canal ganhou 10 mil inscritos em 3, 4 dias. Foi uma coisa incrível. E é isso que você pode fazer pra me ajudar. Eu não tô dizendo que é pra flodar. Não é isso, pessoal. Mas, por exemplo, o Zangado não faz um vídeo completo. Então, se você tá lá no Zangado, um outro youtuber que você sabe que só grava meia hora de um vídeo. Ou não grava ele inteiro. E alguém diga, puxa, eu queria ver o vídeo completo. Cara, dá uma olhada. Dá uma chance pro canal do Colevel. Dá uma olhada. Isso é legal. É um jeito de fazer a propaganda boca a boca. Teclado a teclado. Sei lá, alguma coisa. Piada fraca como eu acabei de fazer agora. Mas alguma coisa do tipo. Isso é muito bom pro canal. Nessa divulgação. Então, isso realmente conta bastante. E desperta o interesse das pessoas. Quem quiser ajudar nesse sentido, eu vou ser muito grato. Mas, de novo, não tô falando que é pra ficar flodando. Escrevendo em tudo que é lugar. Não é. Então, retornando, pessoal. Vocês podem ajudar de várias maneiras. Mandando pelo Facebook, WhatsApp. Comentando aí também em algumas redes sociais de vocês. Em outros canais também. Mas nesse esquema. Por exemplo, se você tem um canal pequeno de terror. Ele tá gravando. Deixa ele. Não fala nada. Deixa lá tranquilo. Minha ideia não é canibalizar. Não é lá comer. Comer fatia de audiência dele. Não é isso que eu quero fazer. Mas tem canais gigantes que não gravam terror. Gravam só pra mostrar um pouquinho. E depois param. Então, quem sabe nisso aí não tem espaço. Deve mostrar o trabalho, né? Daqui do nosso canal. Um pouquinho sobre as sagas, então. A gente vai ter The Conjuring House. Vai finalizar a saga. Tem esse esquema de estreia na sexta-feira. Que eu tô me divertindo bastante. Não prometo toda sexta. Mas eu vou tentar fazer. Então tá ficando bem legal a interação com vocês. Estão gostando muito disso. A gente vai finalizar a Visage aqui no canal. Tem Infliction, que é um jogo aí que eu já consegui. Mas é um jogo muito tenso de terror. Eu não sei. Vamos jogar e vamos ver como eu me sinto. Quando eu joguei a versão de demonstração, eu passei um pouco mal nesse Infliction. Mas vamos ver. E tem várias sagas. Pra vocês terem uma ideia, na minha Steam eu tenho mais de 100 jogos. Que estão aí numa lista de jogos jogáveis pro canal. The Evil Within. Tantos jogos. Até jogos de alguns clássicos de emulador. Algumas coisas eu tenho vontade de jogar. Um Silent Hill antigo. Muita coisa mesmo. Então é importante vocês vão me dizendo as dicas que às vezes eu olho. E é muito também da minha vontade. Por quê? Se eu vou olhar um jogo e digo, vai, esse jogo é porque aí fez sucesso, mas não brilhou meu olho. Eu não vou jogar. Agora daqui a pouco alguém me manda um jogo. Olhei, passou batido, mas daqui a pouco daqui a um mês eu olhei de novo. Brilhou o olho. Vamos lá e vamos jogar. Dead Space 3 eu vou finalizar. Eu quero entender toda a saga. Fazer de repente um ou dois vídeos de teoria. Com certeza. Basicamente isso, galera. Então sempre, né, me mandem pelo Twitter, Facebook, aqui pelos comentários, sugestões. E quem não tá inscrito no meu Twitter ou no meu Facebook, se inscreve, pessoal. Ajuda. Eu faço, não sei se vocês já notaram se alguém olha isso. Mas eu boto aqui na descrição do vídeo. Eu fiz uma coisa até bonitinha. Botei uns fantasminha ali. Eu acho que ninguém olha isso. Eu sou a única pessoa que olha isso nos vídeos dos youtubers que eu gosto. Mas enfim, tem lá, tem minhas redes sociais, tem tudo. Né, então dêem uma olhada, galera. E quem puder me ajudar, muito obrigado. Quem tem me ajudado até agora, muito obrigado de novo. Vocês são demais. E sem sobra de dúvida, o canal, ele já era pra ter acabado há muito tempo. Porque como eu falei, não vale a pena ter o canal. O YouTube não facilita a vida. Mas se ele tá aqui, ele existe, ele tá crescendo. É por vocês, é por mim, é por todos nós. E porque faz sentido. Né, eu acho que tem que ser uma experiência boa pra vocês, pra mim. E aí a gente continua adiante. Certo, galera. Obrigado quem viu até aqui. Quem viu até aqui, você vai escrever no comentário aí. Qual é o sabor de pizza você mais gosta. Crash, por que que tu sempre bota comida? Porque eu sou gordo e eu gosto de comida. Essa é a verdade. Então eu escrevo o que eu gosto, né. Vou botar comida, obviamente. Então você vai escrever calabresa, coração, core bacon. Coloca que eu tenho também curiosidade pra saber. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho